Uma família de Caldazinha pede ajuda para encontrar um vendedor de carros que desapareceu há duas semanas. Wesley Gouveia Lima teria ido para Iporá para levar um veículo até um cliente. Depois disso, ninguém mais teve notícias dele. Já são duas semanas sem nenhuma notícia de Wesley Gouveia Lima, de 39 anos. A família que vive em Caldazinha parou a vida para tentar encontrar o vendedor. É muito triste. É muito dolorido. É a dor muito forte na alma. Wesley trabalha com a venda de veículos, chácaras e gado. Cleusa percebeu que dias antes de sumir, o filho teria mudado o comportamento. Eu ficava fazendo perguntas para ele o tempo todo. Minha filha está bem? Mãe, estou bem. Mas eu vi que não estava bem. Ainda assim, a senhora acredita que ele nunca desapareceria? Não. Não. Fausto é cunhado de Wesley. Veio de São Paulo com a mulher e o filho para ajudar nas buscas. Ele conta que a última vez que todos da família viram o vendedor pessoalmente foi na terça-feira de carnaval. Depois disso, ele teria viajado a negócios e trocado apenas algumas mensagens estranhas. Ele falou comigo que no outro dia, quarta-feira, no caso, eu iria para entregar essa caminhonete em Porá. Eu cheguei a falar para ele, Wesley, mas não faça isso. Você vai sozinho? Você tem conhecidos lá? E ele comentou comigo que, não, eu dou um jeito de ir. Eu tenho conhecido. É para amigos. Eu conheço quem que eu vou fazer o negócio. Então, tudo bem. E, posteriormente, a gente não teve mais notícia dele. As últimas mensagens de áudio foram enviadas para a mãe no dia 27 de fevereiro. Sempre mensagens curtas e sem falar onde estava. Oi, mãe. Quem foi? Estava fora de área. E aí, como é que está o neném? Está tudo bem aí? Algumas das mensagens escritas também foram enviadas para a esposa, com quem ele tem um filho recém-nascido. Com a foto do café da manhã, falando que já tinha chegado em Porá, perguntando como estava o neném. Isso já era em 5 horas da manhã, né? Na hora que eu dei bom dia para ele, eu falei, boa viagem, né? Mas aí ele já tinha falado que já tinha chegado. Porque é mais ou menos umas 3 horas de viagem, né? É, daqui para a Iporá. Aí ele já tinha chegado. Mas é onde que a gente está confuso. Porque nem no Iporá a gente ficou sabendo que ele foi. Wesley estaria em Iporá, mas ela acredita que essa viagem nunca existiu. Inclusive, ele tinha até mandado uma mensagem para mim, falando que ia lá ver um carro no professor de amigo. É onde que a gente até acredita nessa suposta notícia que viu esse carro lá. Porque ele confirmou falando que ia. A Serli é a irmã mais velha do Wesley. Ela veio de São Paulo só para acompanhar esse caso de perto. Inclusive, foi ela quem registrou o boletim de ocorrências, que está aqui em mãos. Serli, a polícia já deu alguma posição? Existe alguma pista? O que vocês sabem até agora? Não, a polícia ainda não falou com a gente. A gente está aguardando. No momento, nada em concreto, nada. Por ser um homem de negócios, vocês acreditam que pode ter algum envolvimento com os negócios que ele fazia? Uma das suspeitas? Sim, ele mexe com muita gente. E a gente não sabe. Hoje em dia as pessoas são más. Não é todo mundo que tem um bom coração. Eu acredito. A gente está indo por todas as hipóteses. Pode ser negócio sim. Eu não vou falar que não. E se alguém souber de alguma coisa, que puder informar, que informe para a polícia. Em sigilo, nos ajude. Por favor, pelo amor de Deus. A família não consegue mais nenhum contato com o Wesley. Ele não responde mais nenhuma mensagem e nem tem mexido nas redes sociais. Todos estão confusos e tem certeza que um pai e filho amoroso como ele não desapareceria por conta própria. Ele tem dois filhos, um casal, uma mocinha e um bebezinho recém-nascido. É o pai mais lindo, maravilhoso que eu conheço aqui, é meu irmão. Então, está muito fora de contexto do perfil dele. Tudo que está acontecendo, ele está sumido assim. Ele jamais ia fazer isso. Está acontecendo alguma coisa. Eu peço que se alguém viu ele, ou ele mesmo, que ele entre em contato para acalmar nós. Parece que todo mundo está desesperado demais.